O Senhor seja louvado, pois mandou-nos sua luz Vem, doemos, ó Rebidos, venus ao Senhor Jesus Resaltado, acalmado, seja Cristo reivindicou Vem, doemos, ó Glória, pois Deus sangue, justo reivindicou Oh, Senhor seja louvado, Deus resgatado os teus Vem, despejam, ansiosos, ver a glória no mundo Deus, Deus amado, acalmado, seja Cristo reivindicou Vem, doemos, ó Glória, pois Deus sangue, justo reivindicou O Senhor seja louvado, pois Deus deu o seu frio Exaltado, acalmado, seja Cristo reivindicou Ele, Deus, a glória, pois Deus sangue, justo reivindicou O Senhor seja louvado, seja Cristo reivindicou Amém Amém Amém